Um velhinho Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi em mocidade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Cuidado de quem é pobre Que pega à porta do nobre Uma fatia de pão Mal próprio tem muito repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão Disse-me então Um velhinho Com voz cheia de carimbo Nunca malta A desninguei Que a vida crua nem vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho Tu também Que a vida crua nem vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho Também